Oi, sou eu de novo, e bem como todos sabem, no meu canal, muita gente aqui gosta de Molo de Miga, então eu resolvi fazer esse vídeo sobre o Mo, é, falar um pouco sobre ele e também sobre a evolução dele na história. Quero muito falar sobre o Shipp, porque, ou Shipps na verdade, porque muita gente fica na dúvida de quem ele gostava mais, então por isso eu vou completar aqui uma análise minha que eu pesquisei bastante. Pra falar pra vocês de quem ele gostava mais. Então, é isso, sem enrolação, e vamos começar. Quem é ele? Mo faz parte de uma série chamada Mundo de Miga, que é onde a Miga é a protagonista, e ele só aparece nas cenas onde ela está dentro do mundo de Centopia. Mo é o príncipe de Centopia e o futuro rei. Ele tem aproximadamente entre 13 e 14 anos, e ele tem as amigas Yuko, que eles juntos ajudam a Miga a salvar Centopia. Com essas aventuras, passou a surgir Shipps dele com a Miga e dele com a Yuko. De quem ele gostava de verdade. Ou quem ele gostava mais, na verdade. Como eu falei nos outros vídeos, por ser um príncipe, o Mo sempre só me chama muito a atenção de várias garotas de Centopia. Inclusive da Mia. Então, vamos mostrar aqui algumas coisas. Acho que eu já disse no outro vídeo, que ele basicamente chamava a atenção de todas e tudo mais. Na verdade, ele queria sim que chamasse a atenção de todas. Você ainda tem aquela lágrima de unicórnio? Ele dá isso pra todas as garotas, e é por isso que ele nunca tem uma pra ele mesmo. A Yuko. A Yuko, todo mundo sabe que ela é a melhor amiga dele desde pequena, desde que eles eram crianças. E começa a criar sentimentos por ele durante os anos. Ela gostava de iria muito tempo. Há bastante tempo, na verdade. Eles têm até que bastantes cenas fofas juntos e um quase beijo deles, que infelizmente não aconteceu. Mas infelizmente quase na primeira temporada não teve cenas deles juntos. Já com a Mia na primeira temporada, nós vemos dois possíveis beijos deles e aqueles olhares que eles tinham durante a série. Então, podemos dizer que ele sentia, pelo menos, alguma coisa por ela. Mas a gente não tem certeza da parte dele. E a gente sabe que Mia sim, portanto que ela fala isso várias vezes e demonstra isso também várias vezes na série. Então a gente sabe que sim, ela gostava dele. Por exemplo? Eu gosto muito de você. Muito! Eu realmente gosto muito de você! É! Uma desses episódios é a Kaffeyna na verdade, que ela diz várias vezes o que ela sente por ele. Mas infelizmente ele não diz nada, ele só elogia ela. E também é nos revelado no final do episódio que ele, é nos revelado também na Kaffeyna na verdade, que ele daria, deixaria de ser rei por qualquer uma das duas. Ou seja, ele gosta das duas igualmente a ponto de desistir do reino. Três! Daria minha vida pra te proteger! Eu deixaria de ser príncipe por qualquer uma de vocês! E isso também é provado no final do episódio que ele fala que ele gosta da Mia e também da Yuka. Porto indo embora. Até mais! Eu gosto dela! Eu também! Mas eu também gosto de você! Mas não sabemos se era um jeito romântico que ele gosta das duas ou amigável das duas. Sabemos que é igual, mas não sabemos de que tipo ele tava falando. Na segunda temporada, não temos muitas cenas de Mia e Mu e parece que eles deixaram isso um pouco de lado. Também também não temos cenas da Yuka e do Mu, o garoto que apareceu, que é o Simon. Ele chama muita atenção da Mia, inclusive, e da Yuka. Então, ele chama um pouco de atenção, mas ele ia acabar ficando com uma garota que eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui na tela. Já na terceira, ela ficou confirmado que ele gosta da Yuka, graças a um prêmio que ele dá pra ela de melhor protetora de unicórnios. E aí, no final do episódio, é preciso de uma coisa que eu vou botar na realidade com o Iris, pra ele não sumir. E vai ser só uma joia de amor. E aí, ela dá aquele presente que o Mu dá pra ela, ou seja, ele ama ela, só que se eles são muito tímidos, pode admitir isso. Você disse que é o amor que dá poder ao cristal e aí dá poder ao arco-íris, não é? É, verdade. E se nós usássemos outro cristal que é amor? Ah, isso é fácil. Ah, peraí. Não é, não temos um deles. Isso não é um cristal de amor, é um prêmio. Lendo um pouco na Epipédia, na parte da Mia, diz que eles são amigos íntimos e que o Mu ajudava ela em coisas como os brilhos d'água e voar e que eles acreditam que eles se apaixonaram durante a primeira temporada. Já pela parte do Mu, ele vê ela com uma amiga, na primeira temporada eles tiveram uma paixão pelo outro, mas acaba que ele vê ela apenas com uma amiga. Ainda na parte do Mu, ele falando sobre a Yuko, já é confirmado que se você gosta, ele sim, ofensivamente, na terceira temporada e eles são amigos de infância e ela começou a ter sentimentos por ele, eles ficaram se imediatos na primeira temporada. E aí, se eles se gostam, só que eles são tímidos, pode admitir. Conclusão, parece que a Mia e o Mu tiveram sim um romance na primeira temporada, tanto que não oferece tanto a Yuko e o Mu, ela gostava mesmo dele, é confirmada a parte da Mia, mas não sabemos o quanto o Mu gostava dela. Ele já sempre dizia que gostava das duas, igualmente. Então, pelo menos, ele não tinha uma paixão ainda na primeira, então podemos dizer que se enrolou alguma coisa entre os dois, a Mia e o Mu. Ou não, também, não sei, decidem vocês aí. Já na segunda temporada, isso não teve muita relevância pra nenhum dos dois chips, mas já na terceira, infelizmente pra mim, que o chip é a Mia e o Mu, é confirmado que sim, ele gosta da Yuko. E o chip e o Mi e o Mu tá enterrado, e o Yuko e o Mu é canon, no final. Então, tudo bem. Bom, esse é o fim, e me diz aí qual chip vocês gostam mais aí nos comentários, e deixe seu like, se inscreva no canal, e beijinho pra todos, até a próxima!